Mãe, olha aqui, o encontro com a mãe, Tyson chegando, que encontro maravilhoso, vou passar para a mala aqui, Tyson abraça sua mãe, ela chora. Que momento emocionante, a chegada do Tyson, que abraça agora a família, olha aí, família do Tyson, o sobrinho, momento legal aí do Tyson. Desembarcando, no aeroporto, muita gente abraçando aqui, vamos ver se o Tyson vai parar aqui para falar com a torcida, Tyson posa para a porta, com os guris da popular. Tyson, e a volta para casa, Tyson? Tá chegando, tá chegando, tá chegando, Tyson aqui, tá passando pelo sagão do aeroporto de Salgado Filho, desembarca nesse momento. Vamos, Tyson? Vamos, Tyson? Vamos, Tyson? Vamos, Tyson? Vamos, Negão? Vamos, Tyson? Um encontro com a mãe, Tyson. Um encontro com a mãe, Tyson. Vamos. Vamos passar para a mala aqui. Olha Tyson, abraça sua mãe. A família do Tyson, o sobrinho, um momento legal aí do Tyson. A família do Tyson, o sobrinho, um momento legal aí do Tyson. Só mais uma, só mais uma. Vou falar uma coisa. Tyson, joga a terça, Tyson. Já, já. Voltar pra casa. Feliz de poder voltar pro tudo que eu amo. Ele tá falando aqui, né? Isso que importa, tô bem. Agora só falta me apresentar amanhã, treinar. E amanhã vocês vão estar lá comigo já, né, cara? Então, amanhã a gente conversa aí. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Acessora aí.